Bom dia pra você que acompanha o programa Fôlego, eu sou Enzo Amato, professor de Educação Física e hoje eu vou deixar umas dicas rápidas pra você que vai fazer a muralha. É, Gustavo Maia, é pra você também essa daí, fica ligado aí. Bom, a primeira delas é você deixar o seu pé firme dentro do tênis. A prova vai ter mais de 10 quilômetros de descida ininterrupta e por isso o pé tem que estar muito firme dentro do tênis, senão a descida vai fazer com que o seu pé fique cutucando a ponta do tênis e isso vai te causar uma bolha ou vai deixar sua unha preta e vai cair e vai demorar muitos meses pra ela voltar a crescer ou ficar normal de novo. Então, fica ligado, amarra o tênis direito, é muito diferente de uma prova de asfalto comum onde não faz tanta diferença o tênis estar muito firme ou não, a amarração, estar firme ou não no pé. Então, nesse caso, nesse tipo de prova, sim, tem que estar bem firme. Não pode estar apertado demais porque também vai incomodar. Bom, a prova vai largar de muito alto, muito cedo e consequentemente muito frio. Então, vai agasalhado. Fique ligado nas roupas que você vai escolher. Tem que ser roupas que são, eu chamo de roupa coringa. Aquela que você, se fizer calor, você consegue tirar mesmo correndo. Ou seja, eu usaria manguito, uma bandana, pode ser no pescoço, pode ser na cabeça, um boné, um corta-vento só se estiver com previsão de muito vento durante a prova e de muito frio, muito frio, porque é interessante você largar sentindo um pouco de frio. Isso quer dizer que quando você começar a correr, você vai ficar numa temperatura suportável. Se tiver muito frio na largada, aí sim o corta-vento é uma boa alternativa. Outra coisa que eu sempre uso, camiseta térmica. Camiseta térmica, se tiver um pouquinho de calor, ela não te atrapalha, mas se tiver frio, ela te ajuda bastante. Certo? Vamos lá, mais um agora. Um tênis confortável para você encarar essa prova, que ele esteja bem amarrado, já falei. E se você achar interessante, eu acharia, eu colocaria vaselina na ponta dos pés, na ponta dos dedos. Isso é uma barreira a mais para evitar uma bolha nessa região do pé. Então, eu usaria com certeza ou vaselina ou micropor também pode ser. Eu gosto mais de vaselina, porque vai ficar roçando e o micropor com esse roce pode sair e começar a te incomodar também. Então, a vaselina, sem problema. Bom, é importante também você ter roupas de frio no guarda-volume. Então, na hora que você chegar para a sua largada, deixa algumas roupas ali para você ter na chegada. Roupa seca e roupa de frio. É importante porque se você vai usar o transfer da prova, ele não sai a qualquer hora. Você tem que ficar esperando. Então, é importante estar agasalhado para evitar ficar doente. E continuar treinando, né? É isso aí. Bom, esse é um dos mais importantes numa prova de descida, como a muralha e outra prova de descida que você faça. A descida tem muito mais impacto que o plano. Então, desça com boa técnica. Não fica descendo todo desmilingüido, todo soltando o braço, soltando tudo, achando que isso ajuda em alguma coisa. Não ajuda em nada, vai estar no começo da prova ainda a descida e você vai chegar no meio da prova um pouquinho depois, terminando a descida. Então, você vai estar inteiro ainda. Você não precisa ficar soltando o braço, fazendo nada disso. Vai com a boa técnica que você vai preservar a sua força por mais tempo. Se você ficar todo desengonçado, o seu corpo vai ter que suportar mais peso, porque você está com a técnica totalmente alterada. Então, vá com boa técnica. Se você treinou força, se você é forte, se você acha que aguenta a descida, desça mais rápido. Não precisa descer freando o movimento. Desce, deixe o seu corpo descer. Não vá que nem louco, também sem freio. Mas uma descida um pouco mais rápida do que você iria no plano, com certeza eu faria, já que eu estou preparado para isso. Se você não está, se você só treinou a distância, aí desce com mais cautela e acho que é o mais importante. Bom, agora uma curiosidade que aconteceu comigo no ano passado. Eu estava... a largada era bem cedo, né? Acho que era seis da manhã. Eu estava na pousada, lógico, não tinha café da manhã. Na noite anterior, eu falei para a moça, olha, será que dá para deixar alguma coisa aí para eu pegar de manhã? A prova é muito cedo e tal. Ela falou, não, com certeza, porque o hotel que eu fiquei é um restaurante também. Então, à noite a gente jantou lá e eu já aproveitei para falar o que eu podia comer no café da manhã. Aí ela falou, não, eu vou deixar ali separado, tudo bem. Acordei, lógico, de noite, escuro, tudo. Fui lá na cozinha, não achava ninguém. Não tinha ninguém, não tinha nada preparado. Dei uma fuçada na cozinha ali, entrei... Lógico, não é acesso permitido para as pessoas. Entrei lá, dei uma olhada, vi que tinha dois pedaços de pizza na mesa. Eu falei, isso aqui deve ser para o cara da manhã, que chega de manhã, né? Para trabalhar e sei lá, ela deixou para ele aí. Eu não quis pegar no primeiro momento. Fiquei procurando se eu achava outras coisas. Pão, alguma coisa para... Alguma coisa de café da manhã que eu estou acostumado a comer. Final das contas, eu não achei nada. Não quis entrar mais no restaurante lá, ficar fuçando. Acabei pegando esse pedaço de pizza aí e fui para a largada. Fiz uma ótima prova. Não é o que eu recomendo fazer, não. Era o que eu tinha planejado fazer. Mas eu não posso... Isso é uma dica que eu deixo. Não se desespere caso as coisas não deem certo no primeiro momento. Faz aquilo que der naquela hora, aquela situação que você puder resolver. E vai para a sua prova com a cabeça boa, sabendo que você estava treinado para fazer aquilo. Não deixe que... Ah! Comi pizza no café da manhã. E agora? Como é que eu vou correr 42 quilômetros em uma prova de 10 quilômetros, 12 de subida? Sei lá. Fui lá, estava bem de cabeça, corri bem. Outra dica, a última. Vamos lá. Bom, e finalmente a última dica que eu deixo. Divirta-se. Essa prova é linda. Visual fantástico. Aproveite e leve seu celular para tirar foto, filmar. É o principal. Divirta-se. E o Programa Fôlego fazendo história na muralha. Eu fui o ano passado na primeira edição. Gustavo Maia vai na segunda edição esse ano. E quem será que vai na terceira edição? Tomara que seja eu, né? É isso aí. Inscreva-se no canal do Programa Fôlego. E me siga nas redes sociais. Enzo Amato Treinador. E eu vejo você no próximo vídeo. Abraço! E eu vejo você no próximo vídeo.